Oi gente quem vai fazer junto eu sei que tem bastante gente vai fazer junto que comprou já o material comprou o material Pri ó fazer bem devagar porque eu sei que muita gente vai fazer junto quem não tava lá na reunião né eu vou mostrar que eu já fiz que eu já fiz a rosário fiz não comecei né ó essa aqui é a rosário eu quis fazer com o olho bem grande que eu gosto de olho bem grande quando é boneca a Bruninha veja Bruninha ó essa é ela eu eu vi umas fotos que ela tinha olho verde outros castanho muito claro então eu fiz verde que é mais bonito é só a sobrancelha minha que eu não achei que tá fina depois eu vou ajeitar então ao corpinho dela não tá colado ainda não vocês vão fazer um corpinho assim tá bundudinha cinturadinha porque elas tem o corpetinho né a perninha que vai por meia como vai ter um sapato fechado eu não coloquei o pé elas tem que ter seio porque vai o corpete então aqui vocês vão aprender diversas técnicas nisso eu tô sem o modelador eu ganhei os modeladores da Condor mas eles ainda não mandou porque eles vão mandar por alguém que tiver vindo do Brasil Oi Dina que delícia que conseguiu ó eu quero que vocês façam assim tá com um corpinho bem bonito as três tem um corpo bonito né eu não sei eu acho que ela vai ficar foi tudo feito aqui no olhômetro Pri eu não fiz nenhuma outra tá então o tamanho dela mesmo eu vou descobrir hoje eu falei vamos fazer juntas ó mas vai vocês vão aprender diversas técnicas aqui hoje assim aqui que não teve em em aulinhas tá bom então a primeira coisa que nós vamos fazer vai ser a cabeça o pate vai na vizinha ó a linha eu encontrei uma que dá exatamente o tom da da empreguete que tá no quando 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 ela tá de peruquinha rosa que é a mais bonita né então ó eu essa da arco que tem todo lugar do mundo essa arco número 27 essa minha e deve ser todo lugar é o mesmo número mas se vocês querem fazer de massa podem fazer de massa que eu queria ensinar para vocês colocar linha para vocês também aprenderem a ordem de n valor então não é que a parte também não conseguia outra vez também não sei se é por causa da quantidade porque tanta vezes igual da galinha pintadinha vem uma bem mais gente gente fábia vai fábia isso duplica a página eu também já aconteceu isso eu dupliquei a página clica você tira o som de uma ó nós vamos usar agora para fazer esse rostinho e como eu disse lá mas não era todo mundo que tava lá na reunião vocês vão decidir se vocês vão querer fazer o rostinho assim como eu ou um rostinho fofinho que fica bonito também tá é mais fácil mas assim aí já de novo vou ter que falar da boca né oi luna que saudade luna troca de navegador parte então a boca vocês tem que tomar muito cuidado com essa boquinha assim sem semi-aberta porque ela tá cantando para não ficar com boca de de moleque infrável tomem muito cuidado mesmo que for fofinha tá ó então eu tenho bastante tempo hoje é sábado então vou fazer devagarzinho mas não tem como não ficar nisso eu fiz o possível não ergui o de cima para poder não ficar igual e eu achei que ficou bonitinho assim mas vai vai ter umas lá que a gente vai ir aqui ó então eu vou eu vou medir aqui e eu vou pesar e daí para quem tem balança eu vou ó eu tô com uma bolinha 30 aqui e esse aqui o nele o outro foi da reunião nele é só esse que é o link certo e ali 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 nesse ó aqui ó vocês vão pegar uma bolinha 30 e vou colocar aqui do ladinho para ver eu não sei quanto que é vai ser uma e meia o tamanho e meia o tamanho dela tá para quem não tem e ela vai tá cantando gente todas as fotos que você vê das entreguete junta que elas estão com roupa e de tá no certo certo elas estão cantando né então quem tem balança quem não tem pesa um tamanho e meio quem tem balança 30 gramas de massa tá Oi Mari ó então vocês vão deixar aqui agora eu vou fazer a penha tá minha mãe eu quis fazer uma massa um pouquinho mais mais escura porque fica melhor para vocês 30 gramas tá nisso só que daqui nós vamos tirar tá eu vou e se vocês querem fazer ela de fofinha como eu já ensinei teve uma aula só de rostinho fofinho fazem também só que em vez de cortar assim com o cortador vocês vão pegar o boleador né e só fazer assim o buraquinho ela cantando igual aquela da menina da rede globo tá tá lá no meu mural aqui passou na novela aqui ó vou colocar aqui no meio eu vou fazer assim ó e também colocar miçanga ou pintar vai ser uma escolha de vocês tá rostinho ó ó vendo ó bem aqui e e e e e e e e e então vamos pegar ó a minha bolinha tem tem cola como eu sempre expliquei eu vou fazer devagarzinho não deixa entrar a gente de jeito nenhum porque todas as marcaçãozinha depois elas desaparecem tá então vão fazendo assim com todo cuidado o e 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 Se você tirar eu na troca, manda uma camiseta dessa pra mim. Vou lá no Neto ver se tem ainda. Eu vou lá ver se tem. Não, só tinha mais da Itália. Acho que era a única do Brasil. E de criança. E era uma camiseta alemã do Brasil. Nossa, gente, aqui camiseta do Brasil é tão baratinha. Porque no Brasil é tão caro, né? Pois é. É, e aqui eu paguei R$2,99 nessa aqui. Pois é. Ó, vamos colocando pra dentro. Pátio, eu tô muito de pena, Pátio. É. Isso, ou 30 gramas, tá? Se quem tem balança, Ceci. Aqui. Vamos fazer. Como é... Ela não é humanizada, mas ela é um rostinho de mocinha e não é fofinha. É, ó. É, muda a cor da pele. Só que muda um pouquinho a roupa, amidinha. Dá uma olhadinha no Guga. Você vê que muda as cores um pouquinho da roupa. A cor do corpete, tá? Mas o modelo é todo o mesmo. Só muda a cor. Igual eu acho que a penha tem tomara que caia. E... E é prata o dela. Daí a outra só com detalhinhos prata. Não, e se for aquela de roupa, a penha usa de uma calça em uma e elas usam roupa curta. Não, nessa elas mudam só a cor. É, mas olha ali no... Né? No... Na foto do Guga. Que é o que eu tô fazendo, gente. Eu nunca fiz uma empleguete. Ó. Daí ela não vai ser que nem aquela fofinha que vai ficar bochichuda, tá? Vocês vão fazer assim. Como eu não vou colocar miçanga... O corpo é tudo igual, né? Elas pelo... Tem uma que é mais magrinha que a outra, mas isso a gente não... Daí ela... Vou deixar até segunda, tá, Luna? Ah, Luciana Nina, né, Lune? Ó, vocês não vão deixar fofinho, não. E se não for colocar miçanga, aqui pode ficar bem rente, tá? Quando é miçanga, vocês põem um pouquinho de massa, porque tem que afundar. Ó, exatamente quando acabou... Lune, sai e volta de novo. Desliga tudo o computador e volta. Eu vou deixar até segunda, tá? Ó. Vou alisando, tô fazendo bem devagarinho. Tá vendo? Tá vendo? Essa aqui eu deixo até amanhã, e a de amanhã eu deixo até segunda, que dá tempo pra vocês fazer. Vou... Vou... Vou marcando, ó. E ele tem um formatinho de um ovo. Daí agora, eu vou pegar... Aqui eu vou tirar do mesmo jeito, só que eu não vou fazer colocando pra cima não. Então, igual fofinho, tá? Eu só vou tirar um pouquinho o pescoço, porque eu gosto de tirar aqui, pra mim ter aonde segurar. Porque eu vejo um monte de gente que fala assim, eu aperto do... Eu vou modelar de um lado, acabo apertando do outro, e... Acabo desmanchando. Então, é só pra vocês terem um apoio, tá? Ó. Assim. Daí, eu vou pegar aqui, olha. E vou fazer na marca do olho. Isso se vocês quiserem o olho assim como eu fiz, tá? Grandão. Esse olho aqui também serve pra aquelas bonecas... Twist, Twitter, alguma coisa assim, uma boneca... Svitch, sei lá. Alguma coisa com um W, S... Eu durando ter menina. A gente fica por... Wisney, né? Ah, não. Não sei. Aquelas bonecas dos olhãos. Ó. 30 gramas. Ó. Eu tô colocando de ponta de cabeça, ó. A imagem tá ótima, né? Pra você estender bem. Ó. Conforme, ó. Olha como ela fica de lado. Já dá pra ler uma levantadinha pra ver o nariz, né? Twist. E... Witch. Winkies. Cada um colocou um nome. É, mas colocaram. Cada um que eu escreveu um nome. Ai, meu Deus. Que bom. A Paty conseguiu. Quem é que não tava conseguindo? Ó. Gente, acho que vocês nunca viram fazendo uma coisa tão devagar, né? Como é que eu quero que vocês... Peguem bem. Quem tá fazendo junto, vai dando opinião também, hein? Ó. Então, agora... Quero que vocês entendam bem. Eu vou fazer assim. Ó. Tá vendo aqui a marquinha do olho? Eu vou fazer um... Marquinha aqui. Tá vendo que ficou meio um... Triângulozinho. E isso pode ser com o... Com o dedo. Ou... Sabe o que você pode fazer com uma agulha? Uma estequinha agulha. Ó. Depois alisar. Tentando de... Tentando de... Então, ó. Tá vendo? Ladinho. Narizinho. Elas todas têm um narizinho de Barbie, né? Então, nós vamos pegar de início, nós só vamos puxar aqui. Pode ser retinho. Depois nós vamos ajeitar. Ó. Rodando, 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 ó. Rodando. Até fazer um formatinho de nariz. Então, daí nós vamos aqui do lado apertando. Quando a gente aperta aqui, essa massa vai para o nariz, ó. Então, vamos fazer. Só que não é um nariz grandão assim, não, ó. Nós vamos pegando e vamos diminuindo aqui. É mesmo, Aline. Você já falou que ia trabalhar, ó. Tá vendo? É o narizinho meio de Barbie, tá? Então, agora, se vocês têm uma daquelas... Não, se vocês têm, não. Sei todo mundo tem joguinho de esteca, vai ter essa aqui. Peraí, 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 peraí. Aqui tem um curvinha. Isso aqui. Vou fazer bem devagarzinho, Paty. Se vocês têm essa que tem a curvinha, ela só facilita. Se vocês não têm, vão fazendo assim. É igual, ó, vocês olhem uma boneca, ou se vocês têm um filho, olhem o filho. Faz eles posarem para vocês. Tem que deixar aqui arredondinho, ó. Arredondadinho. Arredondinho, não. Arredondadinho. Um narizinho. Aqui. Sendo que aqui é mais fino. E aqui é arredonda. Aí, se vocês têm essa aqui, de curvinha, fica mais fácil, ó. Que é só fazer assim. Mas dá pra fazer como eu fiz do outro, tá? Gente, ó, como eu tô fazendo devagar, eu vou ter sempre que molhar o meu com o meu lencinho. Se não, vai ressecando a massa, eu não consigo. Ó. Daí, agora aqui, eu vou fazer com assim, ó. Com o dedo, eu vou fazer assim, levantadinho. Pra ficar narizinho... De barbe mesmo. Pois aqui, sempre a gente vai mexer, tá, gente? Sempre, sempre, sempre. Antes de fazer o furinho do nariz, eu gosto de fazer por último, tá? Porque se eu tiver que mexer nele, daí depois eu tenho que... Assim, ó, arredondadinho, arredondadinho, não. Fazendo curvinha. Com uma curvinha. Tem das pequenininhas. Deixa eu ver se eu tenho da pequena também. Que vocês têm do Brasil. Mas tem todo kit. Aqui. É, acaba ressecando, você vai passar. Se você demora, se... Então, vai fazendo passar uma coisinha. Eu, assim, eu fiz a... Normalmente, eu faço rapidinho. Mas eu quero... Explicar bem pra você. Então, nós vamos dar uma ajeitadinha aqui, ó. Isso mesmo que nós vamos fazer. E daqui, nós já vamos tirar... O... Queixinho. Porque daí, se eu mostro o meu rosto, Dina, não dá pra ver... O que eu tô fazendo. Mas eu já mostrei muito hoje. É o ganchinho. Isso mesmo. Jô. Jô, eu tava falando. Agora, hoje que a gente descobriu onde vocês moram, né? Nunca que eu podia te imaginar que você era de Fortaleza. As empreguetes estavam anunciando o Hulk. Gente, então, isso vai ser a moda. Fazer pode, gente. O que eu quero dizer é... Fazer pode. Não tem esse negócio de direitos autorais. Mas colocar vídeo no YouTube. Mas colocar vídeo no YouTube. O que eu não quero. Mas todo mundo pode fazer e vender. Eu já vi um monte de festa... Empreguetes, se você for no golo. Então, aqui, ó. Eu vou pegar... Bem aqui, ó. No meio. E vou fazer... Um furinho. Vou cortar. Se eu não tenho essa gravatinha... Eu posso fazer com a faquinha, tá? Mas é só... Não é muito, não. Pouquinho, tá? Porque... Apesar que ela vai estar com a boquinha aberta. Como vocês sabem, né? Porque ela vai estar cantando. Não, mas a gente pode fazer e colocar empreguete. Tem. Eu já vi decoração de festa. Vocês podem fazer, claro. Eles ainda não fizeram igual o Maurício de Souza, que proibiu. Oi, Lone. Ó. O queixo ficou quando eu... Gente, tomam cuidado da boca, hein? Então, agora, nós vamos pegar... Aqui. Uma agulhinha. Separar um pouquinho de bochechinha. Vendo? É um pouquinho diferente daquele outro rostinho que eu ensinei, tá? Que eu quis fazer com rostinho mesmo de boneca, tá? Não é de... Humanizado, não, tá? Um rostinho de boneca. Então, agora, nós vamos pegar... Esse joguinho de estequinha. Isso, tem que tomar cuidado com a boca, hein, gente? Estequinha aqui. Deixa eu abrir mais um pouquinho. Abre mais um pouquinho, assim, ó. Virem assim de ponta cabeça. É, o direito doutorazio que a turma da Mônica não pode mais fazer, né, gente? Pode, mas vocês correm o risco de receber um processo nas costas e daí o que a gente vende não compensa. Não, mas não tem esse direito lá de... Lá bem empregado. Vocês podem fazer, sim. Só não quero pôr no YouTube porque eu que moro no exterior, eu assisto novela. Tudo na internet. E eu sei que o YouTube proibiu de colocar no YouTube. Ou o Globo... A Globo proibiu. Ela excluiu todos os canais. Então, por isso, eu não vou colocar no YouTube. Porque mesmo que eu não vou pôr a novela, eles têm o poder de excluir o canal da gente. Ó, então eu vou pegar essa aqui, esse boleador pequenininho, vou rolar, ó. E eu vou levantar esse labiozinho aqui, ó. Vendo? Então, eu vou continuar com esse pequenininho aqui e vou abrir um sorrisinho, ó. Marco aqui, onde eu vou querer. Aqui, ó. Pate. Com a boquinha abertinha, como se estivesse cantando, tá? Então, aqui, dessa daqui, vocês podem fazer outras bonecas. Como essas Witches, Witches, sei lá como que é. Porque vocês, cada uma falou o nome. E eu não posso consultar agora no Google, não. Deixa eu pegar meu boleador. Um de metal, que é melhor. Vou fazer bem devagarzinho. Eu falei, é juntinhas. Esse aqui tá bom. Então, eu vou pegar daqui, desse cantinho. E ali, eu vou rodar, ó. Rodar mesmo. Ó, esse é o problema da diferença, quando não é o modelador, né? Meus modelador da Condor, eu vou receber agora, em agosto. Ó, você vê, quando é de silicone, esses daqui eu comprei na França. Não é tão bom, quando é da Condor. Da Condor é bem melhor, gente. Nossa, agora você tá perguntando se eu vou arrumar adesivo. Não, acho que eu não tenho. Onde que eu vou arrumar adesivo? Eu vou ensinar vocês a pedir. Vocês pintar. Quem quiser pintar, né? Só mais um Witches, cara. Witches. É, mas daqui a pouco eu já vou esquecer mesmo, né, Cris? Cris, eu quero que você participa do Troquinha, hein? Tem bastante gente de Manaus, ó. Vendo. Daqui. Depois nós vamos abrir essa boca, tá? Não se preocupe. Ela vai tá cantando, ó. Hoje você pode fazer essas bonecas, assim, com o olho grande. É. Elas têm esse olho. Eu acho lindo. Ó. Olha como que eu tô fazendo. A imagem tá ótima, vocês podem ver. Só tô ajeitando aqui de novo, porque vai ressecando. Então tá. Agora, o lábio lá de cima. Vou dar uma subidinha, só bem pouquinho. Então agora eu vou dar uma marcadinha no meio, ó. No meio, exatamente no meio. Aqui. Eu acho que agora eu já posso fazer o furinho do nariz, né? Que eu já sei. Eu gosto de fazer no furinho. De quando eu já sei que eu tô gostando, porque é... Se não... Isso aqui é de dentista, tá, gente? É esse mesmo ganchinho que vocês têm aí. Consegue sim, ó. Tô fazendo bem devagarzinho pra todo mundo conseguir. Aqui, vocês podem fazer outras bonecas. Não precisa fazer com o olho grande, fazer menor e fazer Barbie. Fazer outras bonecas, assim, com o nariz fininho. Princesas. Isso, Tinkerbell. Ó, se ela tivesse o olhinho menor, ia ser a Tinkerbell. E sem essa boquinha, né? Ó, olhem por um nariz de uma criança, de uma boneca. Isso, só não olhem por um nariz da mulher do zorra. Consegue sim, Mari. Mari, vou brigar com você, que eu sei que você consegue. Ó. Isso. Ó, quando você estiver com o narizinho, assim, bem bonitinho. Vocês... Como que é o nome dela, dessa dos cinquentas? Sinos. É esse mesmo jeito, o óleo de mangá. Só que eu fiz colorido, Gê. E ele faz uma bola mais, um pouquinho maior. Não, não é complicado. Então, vamos pegar aqui, um palitinho ou uma agulhinha. E vamos começar daqui. E... De cima, aumentar e puxar e puxar. Daqui, aumentar e puxar. E puxar. Não, consegue sim. Eu tô fazendo bem devagarzinho, porque eu quero que todas conseguem. Ó. Ainda tá com um pouquinho narizão, 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 mas isso daqui depois eu vou... Posso diminuir. Ainda, gente, ainda eu vou fazer sem ser de enxerto, tá? Porque normalmente, esse rostinho, espera secar, coloca a bochecha. Eu já coloquei um pouquinho a mais pra não precisar fazer isso, pra não ser de ficar difícil pra vocês. Né? Ele que sabe isso, que na verdade é bem mais complicado. Mas eu tô tentando... Eu coloquei mais massa. Pra facilitar pra vocês, porque... Ó. Tá aqui. Ó. Então, eu vou virar ele de ponta, cabeça. E vou fazer assim. Aqui e assim. Vendo, ó. Um aqui, o lábio, ó. Igualzinho o lábio que vocês têm. Pra cá e pra cá. Tendo levantadinha. Então, ó. É aquela boquinha, gente. Com cuidado, essa boquinha. Pra não ficar... Parecendo coisa que não é. Ó. Essa levantadinha aqui e aqui. Sim, essa aqui, você vai fazer assim, ó. Pra diminuir a bochecha. Ela não vai ser bochechuda, não, tá, gente? Pô, eu vou ajeitar. Ela pode ser uma noivinha também, ó. Fechou. Não abri a boca do jeito que eu abri. Pra diminuir a boca, eu vou... Sempre rodando. E fechando. Agora, vamos ajeitar essa boca aqui, pra que não fique... Eu achei melhor pra ficar com a boca aberta, porque ela tem a boca aberta, porque ela tá cantando. Porém, não ficar com aquela boca estranha. É... Você só abrir, assim, o lábio de baixo, gente. Porque se eu abrir o lábio de cima, assim, daí, gente, o povo vão rir, né? Vão confundir a boca da nossa empregueja. Mas é, Glaucio, é assim, é treino. Então, ó. Se eu quero abrir, assim, um sorriso, eu corto aqui, ó. Quando eu quero, tipo, pôr dente, sorriso, eu corto. Se eu quero diminuir, eu vou rodando, ó. Não assim. Rodando, e subindo, e diminuindo. Aumentando. Coloco lá o boleador, ó. Viro ela de ponta cabeça, ó. E levanto, ó. Aqui é importante que tá lisinho dentro, tá? Daí, fechando o sorriso. Você não pode tirar muita bruxa, só que ela é bruxa. Isso, a rosária é bruxa chuda, já, gente. Então, tem que deixar ela é bruxa chuda. Acho que só a sida que é menos bruxa chuda, né? É, apenda um pouquinho, mas... A sida, se for a sida... Você sabe, né, Midinha? Então, ó, procurem não abrir tanto, mas ela tem que tá aberta. Senão, não parece cantora. Gente, essa aqui eu tinha feito outra, eu coloquei a bochechinha depois. Mas essa aqui não vai ter necessidade. Então, ó. Pra ficar as marcas um pouquinho mais marcadinhas, assim... Eu vou de novo aqui. Porque senão, pra diminuir. Porque vai diminuindo. Vocês sabem que vai secando e vai diminuindo as marcas, tá? Ó. Tá assim, ó. A penha, ela não é tão bochechou. Sim, vai ficar gravado. Você pode falar. Então, deixa as marquinhas, gente. Esses rostinhos, assim... Vocês têm que trabalhar bastante nele, ó. Não esquece esses detalhes, como o queixinho. Ó, como eu expliquei. Vocês podem fazer ela fofinha também. Ó, vamos ajeitando aqui as marcações, ó. Diminuindo o nariz, a penha tem um rostinho também, um narizinho empinado. Essas marquinhas aqui... Elas têm que sempre estar acentuada. Depois que vocês pintam... É que dá... Uma outra... Dá uma vida... Na boneca. Às vezes você vê sem pintar um rostinho. É uma coisa. Eu tô fazendo. O que eu tô fazendo é sempre repetindo os mesmos passos, tá? Até ficar do jeitinho que eu gosto. E essa boquinha abertinha aqui é só porque ela é cantora, tá? E os mesmos passos. Tô sempre repetindo. Vocês vão olhando. Até você falar assim, gostei. O nariz não pode ficar grande. Então, vou afastando aqui. Vou pra ficar levantadinho, ó. Porra, você vai registrando, você é chegado. Não, eu queria pedir pra você... Pra gente ir no extra, comprar o casco ou fraíze. Você vai no... Você vai no... Vai na batata ou... Isso. Um pouquinho mais fundo as marquinhas tem que tá... Porque ela não some, né? Mas vocês sabem que a massa diminui, né? E que quando diminui... Isso é em tudo, em tudo, né? Apesar que quando é... A massa tá mole, diminui bem mais. Não vou deixar tão bochechudinha. Ó, não deixando tão bochechudinha. Eu vou... Fazendo assim. Sim, isso. Eu já falei pra ela. Aí, quando diminui, diminui automaticamente as marquinhas, né? Ó. Daí, vocês passem aqui, ó. Bem leve, leve, leve pra marcar o lábio, ó. Leve, leve, ó. Eu tô fazendo assim, mais beiçudinha, porque é a penha, né? Claro, se tiver várias pra fazer... Faz o fofinho, Ceci. Mas, normalmente, o topo do bolo, que é só as três... Faz assim, modeladinho. Tem um... Se tiver uma forminha, faz de forminha. É que eu esqueci de explicar pra vocês. Agora, eu vou abrir a boca igual da outra, tá? Abrir... Abrir... Coloca... Um queixinho... Um... 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 Vamos sempre vendo se tá certinho. Olha, aumentando a boca com cuidado, com cuidado, porque eu tenho medo. Com aquela boca, ó. Mas já dá pra ver que ela tá cantando. Oi, ah, Severina, oi, tô te vendo. Travou, né? Não, é travou, Cacau. Voltou. Silvia é a Severina, gente. Silvia é o Twitter da filha dela. É. Ai, pronto, ó. Agora abri a boca. Gente, com cuidado. Ó, parece que ela tá cantando, né? Assim pode ser um anjinho também, né? Com a boquinha assim. Ah, Cacau cantando a vida de empreguete. Vocês estão ouvindo? Não, é que agora eu tô com o microfone, te falei. Canta aí, vocês, menina. Vai, começa assim. Quando sai do serviço. É, a Cacau que canta, é, fim de semana. Elas falam, né? Eu, fim de semana, eu quero descansar. Mas, gente, não tem fim de semana. Não, nós vamos ser patruete ainda, gente. Aí, eu acho que tá bom. Não vou abrir muito, não. Porque parece assim que ela tá começando a cantar, né? Minha colega quis botar a aplique no cabelo dela. A filha da patroa, a nojenta, a entojada. Ai, a Severina tá com medo. É, daí, quem vai levar a bronca do pastor sou eu também. Que tô deixando o povo na igreja. Vai lá, Severina, e ore pela gente, tá? É, a boca tem que ficar assim. Que essa boca mesmo te juntou. Que essa boca mesmo te chupar ovo. Tem jeito, não. Se ela tá cantando, ela tem que tá boca assim. Ó. Então, agora a gente vai pegar. Eu vou tirar aqui. Já era pra ter tido. Se vocês conseguem fazer sem, é... Amassar de um lado e de outro, vocês já tiram antes, tá? Porque essa massa aqui, já tem casquinha. Então, praticamente perdeu. Eu só tiro a casquinha e ainda posso guardar um pouquinho. Então, agora eu vou tirar daqui, ó. Daqui do meio que tá molinho. E vamos fazer a orelhinha. São pequenas, tá? A orelha é importante porque elas têm argola... Brinco de argola. Amém, Severina. Elas têm brinco de argola, então... Tem que ter... Deixa eu pegar a minha cola. Tem que ter orelha. A peruca é bem curtinha. É, tem um... É, a Jane nem trouxe bolo, né? É a Sandra. Aqui, nós vamos fazer uma mini, mini, mini coxinha. É a Sandra, é a Sandra. Aqui, ó. Mini, mini coxinha. Ai, Sandra, eu leio isso aí e eu já lembro daquela música. Te comia... É, quando eu era criança, meu pai adorava essa de animal lá certa. Então, agora nós vamos pegar aquele bem pequenininho. Errar é humano, Menezes. Ah, errar é humano, Menezes. É humano. Ah, Cacau. Errar é humano. Errar é humano, Menezes. Eu já fui, casou já na rua. Errar é humano, Menezes. E ela vai se vestir de angolana hoje na igreja. Ai, tira foto pra gente ver, Severina. Tira foto. Gente, o nosso álbum lá que aprontamos... No... No fora do Face, tá paradinho. Ninguém tá aprontando mais nada? Não, aqui, ó. Errar é humano, Menezes. Ah, aqui. Deixa eu ajeitar aqui. Ah, não é. Ah, é. Aqui, ó. Ah, eu ajeitando de novo. Vocês vão olhando, gente. Vão vendo se vocês estão gostando do rostinho. Paro. Se vocês não estão gostando... Oi, Rose. A Keira também, tanto tempo. Keira pra casa. Todo mundo perguntando de mim. Mas, gente.